Olha, antes que eu faça... Atenção, 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 mais outra informação. Atenção, 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 certo? Jair Maci tá me chamando, atenção, a produção me informa que Jair Maci me chama pra trazer o resultado da tribo, das tribos indígenas que desfilaram, que desfilaram aqui na Via Fuli aqui no Carnaval Tradição. Jair Maci Andrade, comigo aqui na tela. Aqui a informação não para, hein? É até duas horas. Até duas horas da tarde, informação pra você. Jair Maci Andrade, comigo Jair Maci. TV Arapuã, Cidade em Ação, grava o nome. Cidade em Ação, TV Arapuã, Band. Vai Jair Maci. Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todo mundo. Estamos aqui, estamos aqui, Samuca. Boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui direto da apuração do desfile do Carnaval Tradição, aqui na Duarte da Silveira. E já tem comemoração, Samuca. Tem comemoração aqui na Duarte da Silveira, porque acaba de sair o resultado do desfile das tribos indígenas. No grupo A, no grupo B, vamos começar pelo grupo B. No grupo B, a grande vencedora foi a Tabajara, com 79,5 pontos. E em segundo lugar, já veio a Tupi Guarani. Não, aliás, pele vermelha, com 78, terceiro Tupi Guarani. E no grupo A, essa vibração toda aí que você está vendo agora, é o resultado do grupo A. A grande vencedora foi a Albirajara, que obteve 79,8 pontos do desfile. Aí veio em segundo lugar a Tupi Guarani, com 79,5. E em terceiro, o empate aí entre Tupi na base e Papa Amarelo, cada uma com 79,1. Que obtiveram esses pontos do desfile realizado aqui, no Carnaval Tradição. E eles estão aí comemorando essa vitória. E a apuração prossegue aqui com as outras agremiações que desfilaram durante o Carnaval Tradição. Aí os Tupi, todos comemorando essa vitória. A Guanabara, o Guarani, o Guarani, que foi primeiro lugar no grupo A. Tamajara, grupo B. E está todo mundo aqui comemorando. Olha só, estão fazendo aí a dança da morte. Só tem os instrumentos que eles usaram no dia do desfile, que é a flecha, né? O tacap, a lança, porque eles estão aqui só comemorando. Vamos acompanhar um pouquinho. Pra Jair Maci descer, eu quero Jair Maci até lá, mostrando essa cultura indígena. Jair Maci descer e o toque. Estão comemorando a tribo indígena. Eles dançando, fazendo movimento. Os índios têm essa cultura, né? As tribos de dança, nas suas festas. Vai descer, vai descer, vai pra lá. Jair Maci, exatamente, pronto. Jair Maci está descendo agora, pra mostrar. Eu quero mostrar isso. É importante falar com a produção que pedisse pra Jair Maci até lá, que é legal. Pra você ver em casa, né? Porque só tem um bloco, né? Ele está falando com os representantes, né? Porque daqui a pouco ele vai lá mostrar lá embaixo os caras. E estamos aí. Quero agradecer a Pujope, a Liga Carnavalesca. E agradecer a todos vocês, a todos que fizeram o trabalho do Carnaval Tradição. Mexe pé de manga, falando pra vocês, beleza? O Tabajara agora sobe pro Grupo A, é? Sobe pro Grupo A. E no Grupo A vai vir novidade, vai vir trabalho. Aí passar, nós vamos passar, já trabalhando. Passou daqui, nós já está, com os temas já na cabeça. E vamos trabalhar pra gente subir pro Grupo A. Já está no Grupo A, e vamos subir. Qual é o teu nome? Oi? O teu nome? Mexe pé de manga, tipo dos Tabajara. Vamos lá, vamos descer ali, velho. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos lá estar o Tabajara. A gente vai descer agora. Fala com ele pra mostrar mesmo, mostrar o pé solar. Essa cultura bacana, né, bicho? Carnaval Tradição. E a cultura indígena, os índios lá, o toque. É bacana esse toque, esse... O cara tocando esse... Como é o nome desse? Esqueci o nome, cara. Da flauta, a flauta, né? A flauta. Vai, 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 ó. Olha aí, vamos lá. É muita alegria, né? Vamos brincar, vamos brincar. Primeiro lugar, lá, tá bom, Paulo. O que é São Paulo? Vivo? Vivo? Pirajara. O Pirajara, grande campeão. Pirajara do Corradiel. Grande campeão aqui do Grupo A. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui é o principal instrumento deles. É o triângulo e o pífalo. É o triângulo e o pífalo. Representante da tribo. É Diego contra a merda. Aí, como é teu nome? Do Pirajara. É o coordenador da tribo. Eu sou o diretor, diretor. Aí, como recebe essa vitória? É uma vitória que a gente tá levando pra nossa comunidade, bairro do Rangel. Muitos estavam desacreditados. E a gente, dia após dia, lutando. Entre trancos e barrancos, a gente consegue mais uma vez ser campeão. Pra honra e glória do seu Jesus e pra o nosso pai, Mestre Teixeira, que tá lá de cima. Quanto tempo que você não venceu? Ano passado a gente foi campeão. É, o bicampeão esse ano. Agora vai pra... O Pirajara do Rangel. Beleza? É só alegria agora. Só alegria, festa pra minha comunidade. Vamos comemorar lá, oi? Vamos comemorar lá e nosso povo merece. Rangel é lugar de paz. Bicampeão. Bicampeão do Rangel. O Pajé, o Pajé, o Pajé. E aí, o Pajé, tá feliz? É o Cabo Arraia. Portanto, aí a grande campeã do Carnaval, tradição de João Pessoa, do Grupo A, né? Ao Piragaro. Olha só. Olha aí, ó. Eita. Os índios, tá aí, ó. Eita. Bacana. Muito bacana, né? Muito bacana. Obrigada. Obrigada.